Presta atenção agora, presta atenção, atenção, você tá me acompanhando aí agora. Você deve estar se perguntando, né? Ô Rodrigo, tem uma bicicleta aí atrás de você. Comprei. Bota a trilha pra mim aqui, comprei essa bike. Vamos, vamos, vamos fazer aqui, vamos fazer uma dinâmica. Essa bike, ela é uma moto, tá? Eu vou até, peraí, ó, presta atenção aqui. Vou deixar ela aqui. Isso. Comprei essa moto. Tá, até aí tudo bem. Tô paquitão, comprei minha motinha, fui dar um rolê no evento, deixei a moto estacionada. E eu tô lá no rolê. Tô lá, só aqui, ó. E nem chumpra a moto lá atrás. Ó, ó aqui, ó, ó. Ê, coisa boa, dançar é bom demais, hein? Eita, de repente, quando eu olho pra trás, cadê minha moto? Cadê a moto que tava aqui? Não foi o gato que comeu, não. Foi o ladrão que, ó, levou. É, meu querido. E não para por aí essa história, não. Lá em Paranaíba, o homem comprou a moto, foi até uma festa, deixou a moto estacionada. Quando ele voltou, cadê a moto? Não tinha mais. O que que ele fez? Ele colocou nas redes sociais. E pasmem vocês, o bandido entrou em contato com ele. É! Mas eu não vou contar tudo a história, senão vai ficar chato. Vamos agora até Paranaíba. O Jean Martins tem uns detalhes. Presta atenção nessa história. Presta atenção. Vai lá. Agora, Rodrigo, olha essa situação. Imagina você ter o seu veículo, o seu bem furtado. Quando você posta, anuncia, que foi furtado, o próprio autor do furto entra em contato com você solicitando dinheiro pra devolver. Ó, eu furtei, mas eu quero dinheiro, senão eu não devolvo. É, o fato aconteceu na madrugada de hoje, durante evento aqui na cidade. De acordo com a ocorrência, compareceu na delegacia por volta das 7 horas e 45 minutos de hoje, a comunicante vítima, uma mulher de 44 anos, informando que estava em uma chácara, onde ao final, por volta das 4h10, quando estaria indo embora, percebeu que sua moto, uma Honda CG Titan 150 cilindradas, havia sido furtada. Populares que estavam ali no achacara, nesse evento, informaram que teriam avistado ali um indivíduo careca, moreno, claro, short vermelho, camisa branca, empurrando uma moto, sentido Jardim América, bairro próximo ao tal evento. A vítima anunciou o fato na rede social do Facebook, onde o suposto autor do furto teria entrado em contato, exigindo certa quantia em dinheiro para devolução do veículo. A vítima chegou a mandar, a pagar, a quantia de R$ 300,00 para duas contas diferentes indicadas pelo autor. Após a transferência, teriam combinado ali, em seguida, de se encontrar em um posto de combustível para devolução. Contudo, o autor teria exigido mais dinheiro. O autor, que estaria exigindo os tais quantia, teria entrado em contato com a vítima através de um número com o DDD 043. Diante dos fatos, a vítima procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência, que foi aí registrado como furto e estelionato na primeira delegacia. É brincadeira. A ousadia, tamanha, não tem, né? Não tem mais limite. Por hoje é só, tenham todos uma ótima tarde. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Deixa eu ver se eu entendi a história aí. O cara comprou a moto, foi na festa, deixou a moto, o larápio foi lá, meteu a mão na moto. Hã? Meteu a mão, saiu de grandão. Tava pagando de paquitão na cidade estralando a moto. Ô, ô, Naka, Naka. Vai. Me ajuda, Naka. Pagando de paquitão. Aí ele viu que o cara colocou, né, nas redes sociais, ele cansou de andar com a moto, falou assim, teve a brilhante ideia. Eu vou entrar em contato com ele. Entrou em contato com o cara e tava pedindo trezentão de manco pro cara devolver a moto. Ou seja, a vítima, a vítima que comprou a moto, pagou lá seus seis mil na moto, tem que pagar trezentos reais pra esse larápio devolver. Aí ele fez o seguinte, ele pegou o celular e ligou, né? Ligou. Vamos ligar aqui. Ah, ô, alô? Alô? Ô, o senhor, o senhor tá com a minha moto aí, o senhor vai devolver não? Não, milão, meu parça. Quanto? Milão eu te devolvo, mil conto. Mil conto pra devolver a moto? Exatamente. Você tá de brincadeira, né? Não, não, eu tava cuidando dela pra você, cara. Ah, você tava cuidando dela pra mim. Dei até uma lustrada, enche o tanque. Você vai entregar com o tanque cheio. Exatamente. Ah, você vai entregar com o tanque cheio? Foi isso que aconteceu lá em Paranaíba. Aonde... Não, 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 não. Onde chegamos e pra onde vamos com essa situação aí? Né? Complicada a situação lá em Paranaíba. Rapaz, agora eu vou falar pra você, viu? O cara teve a brilhante ideia de entrar em contato e estou aqui. Só que ele não contava que o cara não ia cair, né? O cara, não, vou dar trezentão, agora tem que dar mais trezentão e tal. A vítima, de repente, precisava da moto pra trabalhar, precisava da moto pra fazer o seu corre do dia a dia e teve a moto roubada por esses indivíduos aí. A cara de pau do sujeito de ligar pro cara e falar assim, eu só devolvo a sua moto se você me dá trezentão. Naca, se você... Ó, só devolvo a moto se você me dá trezentão, vai. O barulhinho do dinheiro. O trezentão. É, meu querido. Você pensa o quê? Até a marginalidade, os marginais estão passando dificuldade. Imagina nós, né, trabalhador? Você imagina, né? Ê, meu Deus do céu!